A prática que a gente está fazendo aqui nessa disciplina chama-se palhaço aproximação à linguagem. É um módulo eletivo e também optativo para todos os cursos da bachada. E também aberto a todas as pessoas da comunidade. A matéria de trabalho do palhaço é o corpo em erro, em exposição. E o palhaço artisticamente é uma linguagem que foi desenvolvida com esse sentido. De poder mostrar a subversão de qualquer coisa, de qualquer assunto. Então o palhaço aponta em si mesmo os erros, os problemas, as situações não aceitas em qualquer outra forma. Por uma linguagem artística e com leveza. O curso de introdução à linguagem do palhaço é uma linguagem que eu ainda não tinha vivenciado. Por ser dentro da Unifesp e ter a linguagem de um professor, doutor que pesquisa. Achei que ia me enriquecer de diversas outras formas para a minha profissão também. O começo é sempre meio tenso, de tipo, nossa, reacostumando com esse modelo de aprendizagem. E aí lá para depois de um, dois dias você fala, nossa, para mim é muito mais potente aprender pelo corpo e pela interação humana do que sentado e só passivo ouvindo. Nós tomamos contato com uma série de técnicas, muitas técnicas. Algumas delas remetem às situações cotidianas. Às situações as mais banais, as mais óbvias. Que aqui, tecnicamente, a gente teve a possibilidade de dissecar. Por exemplo, um dar bom dia. Então, como é uma coisa tão óbvia, tão corriqueira, tão banal, a gente vai deixando esvaziar e perder sentidos. Aqui, tecnicamente, a gente foi dando sentido, dando qualidades. Eu acho que a arte faz com que a gente perca a inibição, que a gente construa novas formas de se relacionar até. Não só com fala, não só, enfim, com as formas padronizadas. A arte faz com que o corpo fale. Muito intenso, assim, senti como se eu estivesse mergulhando dentro de mim, me relacionando comigo e aprendendo a me relacionar com os outros como um todo, assim. Entendi que um sorriso, um abraço, uma piada, um tropicão, tudo isso faz com que eu mude e mude as pessoas também. O ser humano não existe sem arte. O que é a arte que a gente está tratando aqui? É um momento de criação. É um momento de relação de alguma coisa que tem dentro de si e só tem um de si e o fora. Certamente vai influenciar na minha vida, com a minha família. Vai influenciar muito os exercícios que a gente fez aqui. Vão me ajudar muito na sala de aula, lidar com os alunos. Eu tenho turma, por exemplo, de 100 alunos. E aqui eu redescobri coisas em mim que estavam adormecidas há muito tempo. A arte do pintor está lá fora, está na tela. Ele usa tinta, ele usa cor, ele usa pincel. A arte do músico usa instrumento, ele usa som. A arte do palhaço usa gente, usa pessoas. Historicamente, culturalmente, a humanidade já acumulou uma série de coisas, características, técnicas, modos de se fazer, modos de se conhecer, que a gente fala palhaço, todo mundo entende, todo mundo sabe, gostando ou não. A arte do palhaço pode ter um viés científico. No meio da análise, nesse tipo de trabalho, é possível a gente perceber micro nuances, micro situações de comportamento cotidiano, que a gente pode parar, como a ciência faz, e recortar. Então a gente é capaz de analisar. Só que somos pessoas, não tem como ligar uma chavinha e desligar. São as mesmas pessoas que vão sair dessa sala aqui e vão seguir a vida. A síntese ocorre em cada um. E aí não tem muito de escapatória. O que viveu aqui? A emoção, o prazer, o desprazer, o desconforto, o constrangimento, que são matérias do trabalho aqui também, se sintetizam, se reencontram no próprio indivíduo, na pessoa que trabalhou. Como o olhar do palhaço, ele transforma todas as relações, a forma de percepção, assim, de como são as coisas, onde está o humor nas coisas, que muitas vezes é tudo tão sério, tudo tão denso, que o humor também se perde. E não precisa ser assim, né? Estes cinco dias de imersão possibilitam essa forma de conhecimento. Então não é um conhecimento que está em algum outro lugar. É um conhecimento que é encarnado no próprio corpo. É um conhecimento que está em algum outro lugar. É um conhecimento que está em algum outro lugar.